salve galerinha do canal quem não me conhece eu sou o crocodilo rj estou jogando iron sight é o jogo free to play mané e hoje eu não vou fazer gameplay não embora eu não tenha apostado ainda nenhuma gameplay do jogo no canal né devido que estava jogando no servidor norte americano e lá o ping fica muito alto fica muito difícil de jogar eu já ia passar vergonha normalmente então um lag pior ainda só que hoje eu vou trazer a abertura das caixas de mantimento é mano abertura de caixa de mantimento aqui ó olha quantas eu tenho para abrir essa aqui é a mais importante né que a caixa de mantimento superior que pode me dar uma coisa melhorzinha que aqui ó vocês podem estar vendo são essas armas aqui entre outros presentes né no caso se eu não me engano acho que também tem mira tem ela tem até as miras tem as roupas e vamos ver no que vai dar mano vamos ver vou tentar abrir a primeira caixa vamos ver que que vem de bom aí ó que bacana a ganhamos a besta cartoon meu irmão ó ó já começamos bem mano é até que melhorou bastante né que na minha outra conta tem uma outra conta que eu jogo que é do que eu tô no clã raio blazer né e eu só ganho roupa e mira vamos ver se a gente vai abrir essa daqui agora e se o que que vem né mano como sempre mirinha né óbvio que vamos lá vamos ver vamos abrir essa daqui vamos abrir essa daqui para ver que vem alguma coisa de bom vamos lá mas mais uma coisa que mudou minha vida mira né a gente quase a gente é muito carente de mira para dizer o contrário né vamos nós eu vou abrir essa daqui agora vamos lá nossa cara capacete chrome nossa mudou minha vida vamos ver agora que que a gente vai abrir vou abraçar daqui vamos ver abrir essa lá ó para nossa surpresa mais uma mira né mano e vamos de novo eu vou fazer o seguinte eu vou torrar esses 10 aqui esses 10k de gp e vou comprar mais caixa para ver se a gente né a gente consegue pegar uma arminha que pra mim é o método mais fácil de você tá tentando né é adquirindo algum item do jogo porque pagar 20 pau numa numa arma meu irmão e 40 só porque ela tem skin é muito complicado eu comprei mais algumas fiquei duro vão abrir essa daqui não vou abrir essa daqui não vou abrir essa daqui ó pá ah nossa uma toca isso aí vai dar skill pra cacete meu irmão vai subir uns 30 fps só se eu usar essa toca eu vou abrir essa daqui agora isso mais uma mira muito importante para minha vida vou fazer o seguinte vou fazer uma mandinga aqui fazer uma mandinga aqui para ver se vem alguma coisa né mano ó nossa mas é bom demais é chuva de mira né mano como se a gente fosse usar 50 mira numa arma só vamos ver se vem nessa cancela conteúdo usar cancela ver conteúdo agora vem agora vem uma arma agora vem cara agora vem agora vem ó é a calça né mano vem a calça agora nós temos 3 ó 3 box de mantimento filho 3 box de mantimento vamos ver se vai se vai vir alguma coisa de bom vamos ver se vem alguma coisa de bom aqui vamos rezar vamos fazer uma macumba de novo para ver se vai em ó mudou minha vida repetido ainda por cima vamos ver agora vamos ver se essa daqui vem e deixar por último aquela ali a caixa superior que a caixa superior tem que dar uma coisa boa irmão ó mudou minha vida luva leopardo agora nem a última mas nem tão importante agora vem agora eu acho que vem vai vir uma arma fodástica agora vem presta atenção agora 1 2 3 e foi é é realmente o jogo né me trollou meu irmão me trollou bonito eu abri uma porrada de box e que que eu ganhei roupa vou tirar esse skin aqui que a gente ganha que a conta nova essa daqui eu só criei só mesmo para a gente poder abrir essas box todas né e essa conta aqui eu estou fazendo alguns testes nela né eu já tive alguns problemas aí de manhã mais cedo em questão de desconectado em questão de desconectar do servidor e assim vai o jogo ainda está em open beta né ainda tem muita coisa para ser acertado é eu pude ver eu pude ver quer dizer que acontece algumas coisas esquisitas no servidor né que eu não sei se muita gente tem notado que foi o caso do jogo do na suas costas você olha para um lado olha para o outro olha para trás não tem ninguém você dá dois passos para frente já tem um cara exatamente grudado em você aí e e já está te matando eu vou botar colete nenhum que eu sou bravo meu irmão é camisa também acho que eu não tenho nada não ganhei nada de camisa mochila também não ganhei mochila nenhuma o que eu ganhei mesmo foi foi isso aqui já tinha aberto até uma caixa anteriormente veio né esse item esse item não apareceu no vídeo vou trocar minha luva acho que a minha calça também se eu não me engano aqui gold flame digital é isso aí espero que vocês tenham gostado da abertura das caixas aí quem tiver jogando vamos dar uma força aí a comunidade vamos procurar sempre está melhorando parar de criticar o jogo né e o que se pegar de errado se vê que possa está melhorando é vamos informar aí lá na no facebook tem o iron site na comunidade era um site que foi feita pelo galone tenha o era um site brasil também e reporta lá se puder fazer um vídeo faz um vídeo o pessoal está podendo é passando né para ou para desenvolvedora que eu não sei ou se tem algum representante que passa essas informações para quem está desenvolvendo o jogo mas espero que vocês tenham gostado eu abri as caixinhas não tive sorte a não ser aqui ó é mesmo eu tinha até esquecido bazuca penha aqui ó a besta de combate cartoon né que a gente chegou a ganhar ali na abertura da caixa espero que vocês tenham gostado da gameplay se você não é inscrito no canal se inscreva deixe seu joinha comenta aquele abraço do crocodilo fui